Missão Impossível 7 é um dos melhores filmes do ano, mas que tem uma trama até que bem complexa. E se você ficou meio perdido assistindo, relaxa, porque nesse vídeo você vai entender toda a história do filme, entender o final e também os ganchos que ficaram para a parte 2. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, para entendermos o final do filme em si, precisamos primeiro entender a história principal dele. O lance foi o seguinte, o governo americano criou uma inteligência artificial muito avançada para ajudá-los a realizar os seus planos, a deixando escondida secretamente em um submarino russo. A única maneira de acessá-la é através de uma chave, que foi dividida em duas partes para protegê-la ainda mais, afinal, é uma inteligência muito poderosa. As duas chaves combinadas podem abri-la e acessar o código-fonte da IA, para ou desligá-la ou fazê-la trabalhar ao seu favor. Só que, eventualmente, essa IA acabou se desenvolvendo e conseguindo uma autonomia, fazendo primeiramente com que o submarino onde ela estava escondida acabasse mandando um torpedo para si mesmo, fazendo ele se afundar e se perder no fundo do oceano. Com isso, SIA foi se desenvolvendo ainda mais, agora passando a se chamar A Entidade, acessando os segredos mais secretos dos principais governos do mundo, fazendo todo mundo voltar a trabalhar da moda antiga. Então, a história principal do filme se resume em achar uma metade da chave, achar a outra metade, ir até o submarino onde ela está escondida e, boom, acessar a inteligência artificial. O governo americano quer ter acesso à chave para reassumir o controle da inteligência, aproveitando que agora ela está mais poderosa do que nunca e fazer os Estados Unidos uma superpotência mundial. O Ethan, então, é recrutado por Eugene Kittred, aquele diretor da IMF-FDP lá do primeiro filme. Sim, ele voltou aqui também como diretor da IMF e chama Ethan para pegar as duas metades e levá-las até ele. Só que, quando o Ethan consegue a outra metade da chave lá com a Ilsa, após uma sequência sensacional no deserto, ele decide que não vai mais entregar a chave lá para o Kittred. Sobre o Kittred, eu gostei que na conversa dele com o Ethan, ali na CIA, o Christopher Maguire usou o ângulo holandês, assim como o Brian de Palma usou naquela cena bem tensa no restaurante lá no primeiro filme. Eu vou comentar sobre essa e sobre as outras referências no vídeo de detalhes de Missão Impossível 7, onde eu vou comentar os easter eggs, as referências, as curiosidades de bastidores. O vídeo deve sair até sábado meio-dia aqui no Good Nerd, então se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Voltando, a entidade se tornou algo tão grande e tão poderoso que deixá-la cair nas mãos do governo americano ou de qualquer outro governo não é uma opção. Na verdade, a única opção para evitar a destruição mundial é pegando as duas chaves, uni-las e até o submarino, acessar o código fonte da IA e acabar com ela de uma vez por todas, a desligando para sempre. E é isso que Ethan e a sua equipe querem fazer. Aí temos o seguinte, Ethan e a sua equipe indo atrás da chave ao redor do mundo, o Kittred mandando alguns policiais indo atrás dele, incluindo aquele cara que o Brian quebrou o nariz duas vezes em Velozes e Furiosos, e também temos o Gabriel. O Gabriel foi mandado pela própria entidade para pegar a chave, porque ele sabe que se o Ethan conseguir a chave, ele vai até o submarino e vai acabar com ela. E se o governo americano ou qualquer outro governo conseguir a chave, eles vão passar a controlar a entidade. Não apenas isso, porque embora não seja muito explicado aqui nesse filme, a gente vê um flashback que, aparentemente, o Gabriel matou a namorada do Ethan no passado, e por conta disso, ele acabou entrando para IMF. Acredito que tudo isso vai ser mais explorado na parte 2, mas o Ethan odeia esse cara. No meio disso tudo, temos a Grace, a personagem da Hayley Wetzel. Ela é uma órfã que cresceu e virou uma ladra mundialmente procurada. Ela foi contratada por uma pessoa até então anônima para roubar a metade da chave e levá-la até Veneza. Aí tem toda aquela parte onde o Ethan encontra ela e tal, tem a parte do aeroporto, até que, eventualmente, tem a parte de Roma, a parte sensacional de perseguição. Até que, quando ela chega na festa em Veneza, descobrimos que contratou a Grace para roubar a chave foi a Alana, a Viúva Branca, aquela traficante de armas lá de efeito fallout, que estava em posse da outra metade da chave. Ela quer pegar as duas metades e vendê-la para o comprador, até então misterioso, em um trem para a Áustria no dia seguinte. Nessa cena, temos um lance bem interessante. A entidade está no nível tão avançado e tão poderoso que ela consegue prever algumas coisas que ainda vão acontecer. O Gabriel fala para o Ethan que não importa o que ele faça, ele vai pegar a chave no trem no dia seguinte. E também que uma pessoa próxima a ele vai morrer nessa noite. ou a Grace ou a Ilsa. E quem morre mais tarde é a Ilsa, sendo morta pelo próprio Gabriel. A Grace foi fugir da festa quando a situação esquentou. Mas, no meio do caminho, ela acabou encontrando o Gabriel, tomou um couro e, quando o Ilsa apareceu para defendê-la, ela acabou perdendo a luta com o Gabriel e acabou sendo morta. O Ethan não chegou a tempo para ajudar as duas, porque ele foi enganado pela própria entidade para cair em uma armadilha, enfrentando dois dos capangas do Gabriel, derrotando eles, mas poupando a vida da Paris. E, enquanto isso, a Ilsa e o Gabriel estavam lutando. Só um comentário sobre isso, cara, eu amo a Rebecca Ferguson. Ela é minha crush suprema de Hollywood. Eu amo essa mulher. Não gostei que a Ilsa morreu aqui no filme, mas, pelo menos, faz sentido dentro da história. A morte dela foi para mostrar como a entidade é muito poderosa, ao ponto de, por exemplo, prever o futuro. E também para mostrar o tamanho da ameaça do Gabriel, que conseguiu vencer no X1 a Ilsa. A Ilsa, que é uma ex-agente do MI6 super treinada. Então, após essa parte da missão dar errado, Ethan Bendy e Luthor reclutam Grace para a IMF. O plano deles é o seguinte, ir no trem com Grace fantasiada de Alana e encontrar o tal comprador da chave. Lá no trem, descobrimos que o tal comprador é simplesmente o Eugene Kittred. Ele armou tudo isso junto com a Alana para comprar a chave dela. Ele troca, claro, de 100 milhões e também de um governo americano continuar se dando aquela passada de pano para os crimes dela. Enquanto essa cena acontecia, temos uma outra cena envolvendo o Gabriel, a Paris e o De Linger, um dos chefões de inteligência americana, que também é um dos criadores de todo o projeto envolvendo a entidade. Ele estava em parceria com o Gabriel para recuperar a chave e também o código-fonte da entidade, revelando para eles que a entidade está escondida no submarino Sevastopol, se eu não me engano, no meio do Ártico. Quando o De Linger fala que ele é o único que sabe sobre o Sevastopol e que a entidade está escondida lá no submarino, agora que ele contou isso para o Gabriel e para a Paris, eles também sabem, e o Gabriel vai lá e bang, mata o De Linger e também ataca logo depois a Paris, dando uma facada no peito dela após uma luta, porque ele soube pela entidade que eventualmente a Paris iria traí-lo e iria contar tudo lá para o Ethan. Então ele fez isso para evitar que isso acontecesse. Após essa parte, o Evangelho foi lá na frente do trem, lá dos maquinistas, matou os dois e colocou o trem no modo desgovernado. Não tinha como pará-lo e ainda armou vários explosivos em uma ponte para matar todo mundo quando o trem passasse por ali. Enquanto a Grace estava com uma lana falando com o Kitteridge e o Gabriel estava fazendo isso que eu mencionei anteriormente, vimos que o Ethan deu o seu famoso salto do penhasco, porque essa era a única maneira de chegar no trem a tempo, já que ele estava todo desgovernado e também fora da velocidade prevista. Vimos que a Grace desistiu de vender a chave lá para o Kitteridge, porque ela caiu na real e percebeu que, né, essa era a coisa certa a se fazer. E quando ela foi descoberta e estava encurralada pelos capangas da lana, da verdadeira lana, Ethan aparece no trem e consegue salvá-la. Só que, enquanto eles estavam se recuperando dessa parte, o Gabriel aparece, rouba a chave e vai para cima do trem. Mas, né, o Ethan foi persegui-lo, eles lutam ali em cima do trem, detalhe que essa luta realmente aconteceu na vida real, até que, quando o Ethan ia matar o Gabriel para vingar a morte da Ilsa, ele acaba desistindo no último minuto. Ele desistiu porque aqueles dois policiais apareceram e o fizeram desistir. Eles, até agora, estavam atrás do Ethan. Mas o Ethan fala para eles que as verdadeiras ameaças são o Gabriel e a entidade e que eles precisam correr para esvaziar os vagões, porque, senão, todo mundo ali no trem vai morrer. Só que, enquanto eles estavam ali conversando, o Gabriel consegue fugir. E tem uma cena bem legal, porque, enquanto o Gabriel for todo pimposo, achando que fugiu com a chave, ele vai pegar a chave no seu bolso e percebe que está com a isqueira do Ethan. O Ethan, no meio da luta, conseguiu recuperar a chave. Ou seja, ele fugiu de mãos vazias. Quer dizer, ele fugiu com o isqueiro, mas sem a chave. E, quando o Gabriel fugiu, o Gabriel automaticamente ativou os explosivos ali na ponte. Mas, enquanto os policiais estavam lá salvando as pessoas no trem, Grace e Ethan foram até lá na frente para tentar fazê-lo parar. Mas, não deu certo. Eles ficaram pulando de vagão em vagão para tentar sobreviver, até que, quando o Ethan não estava mais aguentando se segurar e também segurar a Grace, a Paris aparece e consegue salvar os dois. Pelo fato do Gabriel ter se virado contra ela anteriormente e o Ethan ter poupado a vida dela lá na Itália, ela resolveu ajudar o Ethan e a Grace, contando para eles, logo depois, que o código-fonte da entidade está seguro no submarino Sebastopol. A Paris desmaia logo depois por conta da facada, mas é dito que ela ainda tem pulso, ou seja, aparentemente, ela ainda está viva. Mas, logo após ela revelar tudo isso, aqueles dois agentes reaparecem, fazem Ethan se render, mas ele consegue fugir com seu paraquedas. E quando um dos agentes, o Briggs, aquele cara que o Brian quebrou o nariz duas vezes, poderia ter tirado e matado o Ethan, ele não fez isso porque meio que percebeu que o Ethan estava certo e o deixou escapar. Então, quem sabe, ele não possa ser um grande aliado para o próximo filme. Enquanto o Ethan fugia com paraquedas, vimos que Grace falou com o Kittred e pediu permissão para entrar para a IMF, sendo indicada pelo próprio Ethan Hunt. O filme termina com o Ethan encontrando o Benji, enquanto ouvimos a voz do Kittred, com ele falando para o Ethan que sabe que vai ser difícil, sabe dos riscos, mas que ele caiu na real sobre o Gabriel e sobre a entidade, e mandou o Ethan e a sua equipe irem atrás e acabar com ela de uma vez por todas, com a cena final mostrando os destroços do Sevastopol nas profundezas do oceano. O cenário para o próximo filme para a parte 2 ficou o seguinte, Ethan, Benji e a sua equipe têm a chave e também sabem do Sevastopol, então eles primeiro precisam saber a localização exata do submarino para depois ir até lá e aí sim acabar com a entidade, enquanto o Gabriel, mesmo sem a chave, sabe do Sevastopol e deve seguir o mesmo caminho. Só que eu acredito que a localização exata do Sevastopol não deve ser fácil de ser encontrada, deve estar escondida a sete chaves pelo governo americano, afinal, era um projeto ultra secreto, então antes de Ethan ir de fato no submarino, ele primeiro precisa ir atrás da localização exata dele, que está em algum lugar ou no Ártico ou na Antártica, em algum local bem gelado e bem remoto. Fora que, achar a localização no submarino pode até ser de boa, mas a parte mais complicada é ir até lá, descer até lá embaixo, já que ele está nas profundezas do oceano em um local muito, mas muito gelado, para depois entrar no submarino e aí sim começar a desativar a entidade. Então podemos dizer que a parte mais complicada dessa missão impossível ainda nem começou. Sobre a parte 2, o filme está praticamente já gravado, a data de estreia é para o final de junho de 2024, tem algumas fotos no Instagram do Christopher McGuire em cenário de neve, já indicando que, por exemplo, as partes do Sebasta Paul já foram gravadas, temos esse vídeo do Tom Cruise em um avião gravando uma cena para o filme lá na África do Sul, temos, por exemplo, dois nomes confirmados, a Hannah Warrington, acho que eu falei certo, e também o Nick Orphman, que foi o Bill lá em The Last of Us, o filme está quase todo gravado, quase todo, porque só falta uma coisa para ser gravada, a maior e principal cena de ação para o filme. O Christopher McGuire, o diretor, contou que só falta isso, só falta filmar a maior sequência de ação para o filme, que vai envolver quase todo mundo do elenco principal. Eles não terminaram de gravar por conta da greve dos roteiristas, e assim que ela acabar, eles vão para o set e vão gravar, está tudo certo, mas, por enquanto, o que já foi gravado já está em pós-produção. Amanhã, na quinta-feira, vai ser um vídeo de curiosidade sobre o Tom Cruise, no sábado vai ser um vídeo de detalhes, e no domingo, ou no máximo na segunda, eu faço um vídeo só comentando as informações sobre a parte 2 de Missão Impossível 7, comentando com mais detalhes, já que devem ter mais informações que vão sair nos próximos dias. Então, se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder, porque aqui nesse vídeo eu te conto a história completa dos 6 filmes de Missão Impossível 7 em um vídeo, enquanto aqui nesse vídeo eu te conto mais sobre a minha opinião e por que eu adorei essa parte 1. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!